Partiu o que ninguém viu hein, partiu o que ninguém viu hein, cliposo, é nóis aqui hein, é nóis na fita, os playban e o dvd Tem uns caras que miram assim, olha, os caras acertam velho, nem pergunta como velho Acertei na cabeça do cara A leste da sua localização parece ser um sniper hostil, aviso, o objetivo de arco foi neutralizado Não, 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 vou morrer aqui com essa pistolinha aqui com a via, último homem do pelotão, sai fora daí vai Morri Pulei, mano, não deu não, o cara matou o helicóptero Helicóptero não, tinha um cara aqui na verdade Vai daí Pula Mato Atlântico aqui, nunca vim aqui na minha vida, não sei nem pra onde eu vou Tem um carinha aqui, tem um cara aqui velho Tem um cara aqui velho Ai droga, eu mudei a merda do negócio Tá dando um tiro só O barco velho O barco velho E ai tá dando pra ver de boa Tá Você mudou, aperta o direcional pra baixo pra você mudar É, eu mudei Mudei, deixa eu ver se muda mais esse ai Agora tá do jeito que tava Eu tinha mudado, mas tinha ido só Ah, matei um cara Ha 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 Outro aqui Sério Pô, veio logo agora que acabou a munição Do cara Ah, o cara que me matou Poxa Acabou minha munição, eu não matei o cara que O barquinho que me matou De novo esse barco velho Fico, pô, menos difícil do que o BF1 hein velho Hehe, é menos difícil Ah, vamo lá Não sei nem onde eu tô Ah, vamo lá Não sei nem onde eu tô E isso aqui Ah, é um cara Que merda velho Igual o Seguin tiroteio Igual o Seguin tiroteio Que merda velho Que merda velho Aí ó, segue segue o pilotão Eles tão indo pra bandeira B É É o teu amigo hein Que tá aí de sniper aí ó Tá no camping O cara tá camping aí ó Vai lá pra perto disso Então tem que tomar cuidado A galera tá lá ó Quebrando pau lá Na verdade eu ia pro pro outro né Mas já que esse cara tá vindo pra cá Ai Ai que alguém atirado Ô miséria Bicho, eu fiz que eu fico puto velho Por que que não atirou na miséria do cara que tava na frente Pra eu poder ver ele Tinha que ser eu né Tinha que ser o noob Tinha que ser o noob Que merda Que merda Tem que comer você também Apertar o botão pra você E aí você Que merda Não Que merda Consegui matar o cara. Caraca, acho que tem um delay de uns 10 segundos. Ah, com certeza, cara. Não vai ser 100% não. Pelo menos a voz do grupo está de boa, né? Não, não. A voz do grupo é... Nossa, velho. Matei o cara bonito agora, filiposo. É, eu dei. Nossa, matei outro, velho. Caraca, eu estou muito bom, velho. Perdemos você de volta. Que merda, velho. Não, não, não mata não. Quem está tirando em mim? Como é que afunda em meio metro de água? Bora pra ser, bora pra ser. Bora pra ser, galera. Calma, 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 calma. Deita, 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 deita. O quê? O que foi? Deitei, pô. Mas você está falando do quê? Não, você está vendo com atraso, pô. É, eu estou vendo atraso. Você está com 2%, 2% de coisa, velho. Eu estou vendo. É engraçado. Está muito enrolado aqui, também. Olha o barco para que eu passei lá, hein. Caraca, velho. É muito difícil. Você viu aí que eu matei 2... Tem um botão aí. Viu que eu matei 2 caras. Cuidado que você está... Cuidado que você está no campo muito aberto. Tchau. Viu. Viu. Tchau. Tchau. A bandeira B está sendo dominada. A bandeira é. Vamos lá para a C. Não, vamos para a D que a D é menor. Olha o espaçamento aqui para passar. Você vai para onde está o pelotão? Eu sou bicho doido, cara. Não tem um cara vindo para cá também. Olha o cara lá. Matei o cara. Matei o cara de longe. Feliposo. Tem um negócio aqui. Olha a sua mãe. O cara lá, Feliposo. Meu Deus, os caras aqui. Os caras do meu lado eu não tinha visto. Eles se mobilizaram. Aí, Feliposo. Dependendo, dá até para pôr o vídeo lá, hein? Está até engraçado. Ah não, porra. Toma isso aí. É só para a gente fazer um teste. Já era, filhão. Você vai aparecer lá no vídeo. O objetivo é que acaba de ser perdido. Vamos vendo. Eu espero que esteja saindo realmente a voz, né? O último teste que eu fiz não funcionou nada. O que foi? O que? O Diego, porra. O Diego que tem esse nick doido aí. O Diego que tem esse nick doido aí, né? É. É o Capetão. Ah, é. Esperem por mim, brothers. Uhul. 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 Oh, espera aí, velho. Pô, velho, todo mundo de lanche e eu aqui me matando aqui nadando, velho. Pô, dá não. Ixi, tem um cara ali, velho. Ixi, nossa. Tomara que ele não me veja. Beleza, eu passo direto. Meia hora pra chegar do outro lado. Atenção, Lug, gente. O Tiago acaba de ser perdido. Beleza, tomando tiro aí. Bucina água, você acunda. Os caras vão começar a estudar, tipo, fazer comida de peixe aí, ó. Aí, ó. Então tá com uns 10 mesmo, uns 10 segundos. Beleza. Pô, mas é estranho. Tem outra forma de transmitir, sem ser o Twist? Sem ser o Twist? Sem ser o Twist? Sem ser o Twist e a Pepsi Twist. É, tem até a Pepsi Twist. Sem ser o Twist e tem a Pepsi Twist. Cara, acho que no Xbox não, não conheço. Outra forma. Atenção, objetivo alto, foi tomado. É, tem que ver outras formas pra poder... Pô, brincadeira, velho. É, tá com delay, eu lembro. Não, não, cara. Delay vai ter mesmo, cara. Não tem jeito, não é instantâneo. Não, não. Mas tem como transmitir pelo menos com um ou dois segundos. Um ou dois segundos. Agora, agora que apareceu um caimão nesse momento, você tá passando em frente ao radar, velho. Não, agora nesse momento eu tô chegando na C. Então, olha só. Tô atravessando a ilha e chegando na C. Ó, ó. Vou te falar exatamente, agora que eu tô vendo, você tá indo pra C. E agora que você tá dentro d'água. Agora que você tá nadando. Eu já acabei de levar um tiro aqui no miserável, do X Satãs. Pois é, olha só. Então... Então, olha só. O delay tá mais de 15 segundos. Deve tá um delay de 20 a 30. Deve tá mais a leste da sua localização para exagerar o barco e do Nino. Atenção do lado do lado do lado do lado do lado do lado do lado. E agora, eu vou ficar... Peraí meu tempo atirando em navio aqui. Bora pra C. Último homem do pelotão. E fo... Aí sim, hein. Boa. Último homem do piloto de bosta. Ao sul da sua localização tem um barco assistido. Que piloto de bosta. Ih, desgrama, véi. Tem um cara vindo aqui. Tem um cara vindo aqui. Tem um navio vindo aqui, véi. Ah, o outro cara lá veio pra me ajudar. Pô. E aí, véi. Matou ele porque você tá de navio. Eu ia falar que você tá de avião. Cara, que miserável. Ué. Esses caras não estavam aí não quando eu passei, pô. Pô, Feliposo. Tinha que dar pra jogar nós dois juntos aqui, véi. Pô. Ia ser mó da hora. Quem sabe a EA abre uma... Eu acho que lança um bomba pet, né? É. BF4 bomba pet. Não me mata, não me mata. Ele tomou um headshot. Pelo amor de Deus. Ele tomou um headshot. Tá lá dentro. É. Tá lá o corpo estendido no chão. Tá lá um corpo estendido no chão. Tá lá um corpo com headshot no chão. Tô num navio agora, véi. Navio não, né? Num barco ferrado aqui. Tô achando que esse barco vai explodir. Mas tudo bem. Tá lá pra capturar a bandeira aqui, hein. Capturamos a bandeira. Ah, só porque eu ia atirar no... No avião que eu tava vendo ali, véi. Cadê o avião? Pô, só porque tinha um avião ali que eu ia tentar derrubar ele. Olha, eu fui promovido, véi. Aí sim, hein. Pacoinha. Pacoinha de bronze. O que esse cara tá encostando em mim aqui, véi? Eu forno, mas não. Pô, véi, o cara tá entrando na água, véi. Pô, não tem nada pra eu atirar aqui, véi. Tô com uma metralhadora rica das galáxias aqui. Tem que fazer... Você foi promovido? Foi. Agora sim, véi. Ó, pacote é bronze. Pacote é bronze, bro. É isso aí. Agora que apareceu aqui a informação do pacote bronze. Ah, né? Eu já tô rodando... Mas o delay tá diminuindo. Estou vendo uma metralhadora inimiga logo a oeste da sua localização. Eu vou matar ele pra eu ganhar alguma coisa? Esse jato aí é... Esse jato é... Esse barco aí... A jato é quase um submarino. Não, véi. Peraí, porra. Tava atirando no cara, véi. Tô vendo um grande arco estil ao norte da sua posição. Tô vendo um grande arco estil ao norte da sua posição. O cara aqui... O objetivo é o alvo aperfeiço. Nossa! Matei uns dois ou três ali. Avistei uma unidade de um titã que inimiga logo a leste de onde você está. Matei uns dois ou três ali, Filiposo. Com a minha super, hiper, mega, power metralhadora. O cara tá de bazuca, véi. O cara tá de bazuca. Então vamos lá pra C de novo, hein, Filiposo. Boa. Vou atravessar... Nadando, nadando aqui de bicho. Assalto, assalto de mim. Engraçado que não deve. Numa fatinha. Assalto, o médico. Suporte e o... Batedor. Avistei uma metralha da inimiga. Onde você está? Mateiro. Aquilo ali é um cara que tá ali? Tem que ver quem tá lá, cara. Tem que ver quem tá lá pro seu pelotão. Tem que ver quem tá lá pro seu pelotão. Então se você ficar sozinho, tá? O pessoal vai te sentar ali dentro, olha lá. Ah, véi. Não vai continuar. Não, cara, mas aí... Aí você vai morrer, pô. Beleza, vamos lá. Tem uma galera aqui, ó. Tem um controle do objetivo, chat. Mas também nasce nos lugares, nada bem, véi. Longe de todo mundo. Sou o último do piloto. Piloto de bosta. Último do pelotão. O pelotão é um piloto de bosta bem grande. Onde morreu não? Morreu. Poxa. Matei um cara aqui. Quase aqui. Eu acho que aqui eu não vou conseguir transmitir, não. É, cara, sim. Fazer... Fazer... Fazer lá de um lugar. Tanto pelo menos... 1.25 megas. Notarizamos o objetivo bravo. Na verdade, uma internet de 25 megas que eu tenho. Ô, véi. Sacanagem. Dois? Você tem dois de upload? Aqui, cara, eu... Eu tenho acho que menos de dois... Assim... Se você for olhar, eu tenho dois de upload. Mas pro Twitch não funciona esses dois de upload. Eu tenho menos de dois. Entendeu? Ahn. A minha internet era dividida. Tinha que fazer um controle de bandeira. Ó, ganhei um pacote de ouro, bro. Vamos pra B. Olha lá. Estrela de serviço conquistada. Ihn... Agora eu vi, hein, filiposo. Agora eu vi, hein. Isso é bichão mesmo, hein. Bora pra B. Vai, véi. Fica correndo de nada. O cara lavou. Miserável. Acertei ele, mas ele escapou. É. Vai conquistando as bandeiras, você vai ganhando pontos. Pra você desbloquear as armas. Vai conquistando as bandeiras, você vai ganhando pontos, pra você desbloquear as armas. A zeirada tem um envelhecimento. Miserável. O que ela eram em outras vezes? O que ela vai matar? O outro! O outro! Tô nem aí que eu morri. O outro! 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 Eu vou no navio aqui, no barco aqui. Objetivo Alpha foi neutralizado. Não, caramba. O negócio é que eu fiquei numa parada aqui que não dá para girar. Tá, vou andar agora. Bora, Bru, bora. O cara ali, velho. O cara lá, velho. Um helicóptero lá. Opa, o helicóptero caiu. Nem atirei no helicóptero. Eu tô ali no A, ó. Pelo menos assim dá para... Eu não sou grande, porra. Cadê você, helicóptero? Me mata não, helicóptero. Deixa eu te matar. Ah, miseria. Difícil controlar essa metralhadora, velho. Cadê? 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 Me dá, me dá, me dá. Lembra? Me dá, me dá, me dá, me dá. Ó, os caras chegaram aqui, hein. Tem como você diminuir a qualidade de conjeção? Tem como você diminuir? Tem, tem. Diminui aí para ver se o delay abaixa. Não, mas aí não é isso não, porra. Ué, cadê os caras? Cadê os caras? Vou arriscar aqui. Ah, entendeu? Nem deu tempo. Ué, aqui me matou o cara do outro lado. Bora no barquinho de novo. Pô, pior que estão atirando em mim. Não tem como eu virar mais. Nossa, caça, velho. Pô, essa mira aqui, esse negocinho tinha que ser 360 graus, velho. Pô, o cara me matou, velho. Porra. Caraca, sopa. Não é? Meu ninguém sopa. Ai, caiu de novo aqui. De novo aqui. Pô, morri de novo. Vamos lá. Bora pra D. Pô, tinha um cara aqui, velho. Não é esse aqui. Eu não matei ele não. MEIRA! Perdoe! 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 Caraca! Matei o cara de longe! Agora que apareceu a granada, eu estou matando o cara. Não, mas não foi esse cara aí que eu matei não. Que massa! Vamos tachar um negócio para a gente explodir. Caraca, deu uma bazucada no cara! Minha equipe perdeu! Mas está de boa, foi filé, foi massa! É isso aí, o vídeo foi filé. O que você achou, Filiposo? Pô, maneiro! Tirando o delay, está ótimo! Tirando o delay, né? É! Se o cara ficar jogando com a gente, está de delay... É, pô, esse delay é mó vacilão ele, velho! Está direto aí nas partidas! Caraca! Mas beleza! Show! Vou finalizar aqui, cara! Aham! Vou finalizar aqui, vou terminar a transmissão também! Move clip! Está transmitindo a 480! Eu vou ver aqui, cara! Talvez eu poste esse vídeo! Não sei! Vou ver! Qualquer coisa... Deixa eu te perguntar! Qualquer coisa você está autorizado a sua... Você permite a sua digníssima avó aparecer no vídeo? Se quiser... Se quiser postar, poste! Mas está meio esquisito! Dá para fazer melhor, mas... Não! Mas o negócio é zoeira, velho! O negócio é zoeira, pô! É isso mesmo! Beleza! Pode postar, poste isso daí! Tem problema! Beleza! Eu vou ver! Se tiver saído direitinho, eu vou postar! Se não, eu deixo para lá! Beleza? Os outros vão sair melhor! Os outros vão sair melhor! Deixa com o Gears! Mas pode postar isso daí! É! O Gears está chegando aí! Vamos bombar com o Gears! Mas é isso aí! Então, caso eu tenha postado! Caso eu poste! Você que assistiu! Muito obrigado por ter assistido! Se inscreve no canal! Não deixe de dar aquele like maroto! E... Fique ligado nos outros vídeos! Valeu!